Brasileiro fala que brasileiro quer nada, tem que estudar brasileiro, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um tapué, né? Roubaram o meu óculos de segurança, que é o filho? Peguei a tesoura, ó, seu próprio tapué, já fiz um óculos de segurança pra mim trabalhar, ó. Olha que beleza. A nada tem que estudar nós brasileiros, porque nós brasileiros da gente pra tudo, meu filho. Agora com a roçadeira eu faço a limpeza da chaca aqui, ó, fica chique. Obrigado.